O estilo, acho que mudou completamente do que eu... Eu tentava ser uma coisa completamente diferente do que eu gosto hoje em dia. Em brincadeiras com as meninas, quando elas vinham com as bonecas, eu queria brincar de ser pai. Porque eu achava que era... que eu queria sempre ser o casalzinho, sabe? Pra mim, não... e isso, na teoria, me batiam bastante por causa disso até. Meus familiares, eles são de São Pedro, né? No interior. Então, qualquer... até mesmo o racismo pra eles é uma coisa que acontece muito. Então, ser LGBT lá é muito difícil. E a minha mãe já veio com essa essência também. Ela tenta ser uma mente aberta hoje em dia, mas é quase impossível. Que eu fico tentando ainda. Então, eles são, acho que, da base do preconceito mesmo. É bem difícil lidar com isso. Na escola, eu não era sumida, né? Que era aquela época que, se fosse sumida, 80% das pessoas iam ser contrativa. Então, mesmo que não fossem, né? Mas eles iam atrás um do outro. Então... mas eu sofri pelo estilo, na época de ensino fundamental. Eu usava muito roupas largas. E aí, as meninas, elas falavam que era roupa de menino e tal. E começava a zoar por causa disso. Eu sofri mais no ensino fundamental. Que era mais uma questão de... Ah, por causa do cabelo, que na época eu não deixava sumido, né? E daí falava assim, ah, por que tu não alisa? É, mas foi machismo, eu acho. Tipo, a minha mãe mesmo passou com um homem... Que era muito machista e achava que não tinha... Que mulher não podia fazer nada. Então, quando eu fui tentar trabalhar, ele tentou impedir. Dizendo que queria ser como meu pai. Que não tinha por que eu trabalhar, essas coisas. E rolou muita briga por causa disso, até. Uma vez, com a minha atual namorada, a gente estava... A gente estava sentada no bar. E daí foram falar com ela, diretamente, sem nem olhar nada, né? Aí eu falei, não, mas ela é minha namorada. E começou, ah, porque se tu fosse mais feminina, eu ia querer estar no meio de vocês duas. Então, aí, me bateu aquela vontade de explodir, né? Na hora, mas é a coisa mais ridícula, né? Que eles não respeitam nem um pouquinho a gente, né? É, assim, me respeitam mais no sentido por eu parecer num estilo diferente ou parecido com o deles. Né? Que é outra coisa que me irrita muito também, porque eles falam que, ah, se é pra ser assim, então aprende a apanhar como homem também, né? E essas coisas eu ouvi muito já. Eu era evangélica, mas é um meio muito difícil de lidar. A mais sendo lésbica, né? É, nunca sofri preconceito lá dentro, porque eu nunca sumi lá dentro, né? Mas, na... Quando eu vejo na mídia, muito, falando sobre os evangélicos falando mal, né? Não todos, claro. Mas isso me afastou muito da religião. Eu fiquei na igreja até os 13 anos, e quando eu me assumi, na época, só pro meu meio, eu saí da igreja. Né? Eu tive muito preconceito com todas as religiões possíveis, na época. Porque eu fui ensinada assim. E, por incrível que pareça, quando eu me assumi, a igreja, assim, que mais me chamou a atenção foi a católica. Que ela foi diferente da evangélica, sabe? Por incrível que pareça. Então, eu tive... Comecei a ver as outras religiões com outros olhos, todas elas, né? E eu já vi pessoas do Espírita, por exemplo, que já vieram falar coisas positivas pra mim. Diferente do evangélico também. Então, eu acho que as outras religiões, elas têm mais abertura do que a evangélica, pelo menos, a meu ver. A questão que eu posso falar, que eu demorei 23 anos pra conseguir me assumir completamente, é se aceitar. É só isso. Tem que se aceitar em primeiro lugar, porque aí os outros vão se aceitando, né? Te aceitando, conforme o tempo vai passando. Porque se tu não se aceitar, tu vai sofrer. Eu sofri muito, por 23 anos, eu sofri muito.